500 subscritores, eu ainda não acredito pessoal, a sério, eu neste momento tenho mais de 500 subscritores, neste momento eu tenho 513 subscritores em apenas 4 meses do canal, estou super, hiper, mega feliz, este foi um número que eu nunca pensei alcançar, muito menos tão depressa, estou super feliz, mesmo, mesmo, muito feliz, este vídeo é para vos agradecer para quem me segue desse lado, para quem subscreveu o meu canal, para aqueles que comentam sempre que eu publico um vídeo, mesmo para aqueles que não comentam, os que veem os vídeos e fazem um gosto, eu sei que vocês estão desse lado, apesar de nem ter, eu sei que nem todos temos tempo de andar a comentar, porque eu também sou assim, eu muitas vezes vejo vídeos e não tenho tempo de andar a comentar, por isso eu compreendo perfeitamente, mas fico muito feliz pela vossa resposta ao meu canal, vocês têm sido excelentes mesmo, eu nunca pensei em conseguir tantos subscritores em tão pouco tempo, e principalmente subscritores que me seguem, que comentam os meus vídeos, que fazem gostos, têm sido mesmo espetacular a vossa resposta, estou a adorar partilhar, partilhar todo o meu mundo dos livros convosco, têm sido fantásticos, estou super feliz, e por isso mesmo, para celebrar os 4 meses de canal, por assim dizer, e estes 513 subscritores, que já somos 513, eu venho a fazer um sorteio, e o sorteio qual é? Como vocês sabem, quem tem visto os últimos vídeos que eu tenho publicado, vocês sabem que eu dei uma limpeza aqui na minha estante, e então eu tenho vários livros ainda para dar, para oferecer, e então eu quero oferecer 2 livros a vocês, e quais são? Os 2 livros que eu tenho aqui para oferecer, é um policial e um romance, o policial eu não li, e entretanto acabei por perder interesse, o romance eu já li, adorei, é uma das minhas escrituras favoritas, e eu queria mesmo muito oferecer a vocês um livro que eu tivesse gostado muito, um livro que fosse o meu favorito, queria oferecer um assim, e então escolhi estes 2, escolhi este, do Fred Vargas, a 3ª Virgem, e escolhi este, Segredos do Passado, da Deborah Smith. Então, o que é que vocês têm que fazer para ganhar estes livros? Só deixar comentários aqui no vídeo, vocês não têm que subscrever o canal, porque eu não estou a fazer este sorteio para ganhar subscritores, não, porque eu quero que quem me siga, quem me subscreve, eu quero que vocês me subscrevam porque querem, eu não quero que me subscrevam só porque eu estou a fazer sorteios, ou para só termos de livros, ok? Se quiserem me seguir, sigam, se não quiserem, não sigam, e por isso mesmo, para este sorteio, para vocês participarem, para ganhar estes livros, vocês não precisam de subscrever o canal, ok? Mas então, para ganharem os livros, o que é que vocês precisam de fazer? Vocês só precisam de deixar um comentário aqui no canal, a dizer qual o livro que querem, se querem este, se querem este, ou se querem os dois, se quiserem os dois, também poderão ganhar os dois, ok? Então, é só isso, é deixar um comentário aqui até o dia 21, Eu decidi colocar até o dia 21 deste mês, 21 de Outubro de 2018, podem comentar, e depois eu vou fazer um, vou escrever os vossos nomes, em papelinhos, vou colocar num saco, em algum sítio, em alguma coisa, em alguma caixa, depois vou mostrá-los e vou tirar, vou sortear o vencedor, e vou fazer vídeo a sortear aqui o vencedor, vocês vão ver, ok? E é isto, e parabéns para mim, estou super feliz, e parabéns para vocês que me seguem, eu já estou a dizer coisas de tudo, que já não sei o que é que diga mais. E é isto, espero que gostem, e que participem no sorteio, ok? E mais uma vez, muito, muito obrigada por me seguirem, vocês são uns amores, uns queridos, gosto muito, muito de todos vocês, muitos beijinhos, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho